Canal Dublo imitando o apresentar E o urubu janta carne de porco mais uma vez E esse jogo de urubu e porco? Foi um jogaço, João, mas no final foi uma agonia danada O porquinho se lascou e começaram já com um golaço de Rafael Veiga Eu tinha chamado ele de Marcelo Veiga no outro vídeo, João Tu é bizonho, Chico Mas foi um golaço mesmo e desconcertou os urubus no início do jogo Olha esse lance de Felipe Luiz, jogada de atacante, hein? Mas hoje teve full house de gabi poker Empatou a resenha um a um Saiu debaixo da mesa com força total Olha essa jogada do Palmeiras O caba recebeu, driblou o goleiro, bateu E Diego salvou dando coice na bola Vixe Maria, João, ele tirou de costa O atacante fez tudo certinho, ele só não contava com esse malabarismo ípico Onde foi que você ouviu isso? Sei lá, João, só sei que foi assim Olha esse lance, o juiz deu o pênalti, mas o VAR disse que foi fora de área E foi mesmo, João, dessa vez o VAR tava certo Rafael Veiga bate e Diego Alves faz uma defesaça Parece que só tem esse cara no Palmeiras, João Aí veio a virada do Flamengo Arrascaeta bota pra dentro Eita, eita, eita Depois dessa, termina o primeiro tempo Dá tempo tomar uma aguinha e fazer uma apostinha Uma apostinha aonde, João? Na One Xbet A maior casa de apostas do mundo, Chicó O canal Duplo Imitando fez uma parceria com eles Pra fazer sorteios de camisas oficiais Eita, molesta, massa demais, João E pra participar, basta fazer o cadastro Clicando no link que tá na descrição E seguir esse passo a passo Depois você deposita o valor de apenas 20 reais Pra concorrer ao sorteio E de quebra ainda leva o crédito dobrado Utilizando o código MITANDO10 No final você vai bater um print da tela Onde tá aparecendo o valor do seu depósito Que é essa aí onde tá a setinha amarela mostrando Prontinho, agora é só mandar o print pro e-mail do canal Dizendo qual camisa você quer ganhar Perde tempo não, negada Vamos embora participar Que eu tô com a vontade de ganhar, danada E o segundo tempo começa com os urubus em cima Querendo dar uma peia Mas Gabi Poca deu mesa e mandou a bola pra fora Mas logo veio a resposta do Poca Escanteio, toque de cabeça E Diego Alves como um bode Bota pra fora Mas eles continuam em cima Feito pavio de velho e talo de macaxeira E de moleira bota pra fora Outra marcação de pênalti, Chico Dessa vez foi dentro da área Rony veio cambaleando mais do que bala soft Em boca de banguelo Mas foi puxado por Rodrigo Lombardi Rodrigo Caio É esse mesmo Marcelo Veiga foi lá e pimba Não é Rafael Veiga não, João É que você fica me confundindo Olha esse chute perigoso do quase gol, Vitinho O apelido já diz tudo E no finalzinho quase que Gabi Poca acaba com o jogo A bola não entrou por um cabelinho de sapo Fim de papo Decisão de pênaltis É agora que a cobra fuma Tava todo mundo convertendo, Chico Até que o Flamengo perde primeiro com Felipe Luiz Olha o que ele faz Também ele bateu mais tranquilo que água de poço Aí o Porco fez E o Urubu perde mais um Agora o Porco tinha tudo pra ganhar Era só fazer com o Luan e Cagou mole Até Vitinho fez o dele Pois é Aí o Verdinho teve mais uma chance de liquidar o jogo Mas fizeram o que? Fumo Se Gabi Poca perdesse já era Mas ele tava danado Empatou tudo Aí começava a agonia dos alternados Quando um fazia O outro fazia Quando um perdia O outro perdia Era mesmo, João E ficou nessa fuleiragem Até que Mike foi pra bola E Diego Alves foi buscar Aí o título ficou nos pés de Rodrigo Caio Que não desperdiçou Urubu campeão da Supercopa 2021 Os Flamenguistas estão mais contentes Que mosca em cima de pão doce Nós jogamos bem Jogamos um futebol bonito Mas não conseguimos conquistar o Caneco Agora é assistir Netflix E focar no Big Brother Aquele coice que eu dei na bola foi pensado Eu venho treinando muito isso Pra justamente usar no momento decisivo Ah, já eu dou coice E quem tiver perto de mim Eu não costumo fazer acepção de pessoas Deixe seu like E se inscreva no canal Compartilhe com a galera E nos siga no Instagram